E agora o pronunciamento de Estevam Gaipo com tradução simultânea mineirês português de Paulo Araújo. Bom, boa noite. Senhoras e senhores deputados, vim de Oliveira, Minas Gerais, Tamprasia, Oliveira é uma cidade na região centro-oeste de Minas Gerais, para falar de um assunto sério. Quero poupar a criação de um projeto de lei que proíba que o pão de queijo seja feito fora de Minas Gerais, sem que seja feito por um mineiro. Porque não dá mais para admitir um trem desse. Não dá mais para admitir que uma pessoa fora de Minas Gerais faça pão de queijo. O povo brasileiro precisa saber que está sendo enganado, senhor. O povo brasileiro precisa saber que está sendo enganado, senhores. Outro dia eu fui no Rio de Janeiro. Outro dia eu fui ao Rio de Janeiro. Fiquei num hotel. No café tinha lá um cadinho de pão de queijo. Um cadinho. No café tinha um pouco de pão de queijo, apenas um pouco. No meio de um monte de pão, só um cadinho de pão de queijo. No meio de um monte de pães, só um pouco de pão de queijo. Uma vergonha. O que lá em Minas Gerais? Ah, não. Lá é umas vitelas de pão de queijo. Lá são pães de queijo grandes. Lá é uma cepa de pão de queijo. Lá são muito grandes pães de queijo. E lá o pão de queijo tem queijo. E tem queijo com borra. Tem muito queijo. Tem queijo de com força. Tem bastante queijo. Não é igual esse pão de queijo que tem por aí, não. O povo brasileiro não merece um grande esse. O povo brasileiro não merece que pessoas fora de Minas façam pães de queijo. Amados, eu peço que os senhores prestem atenção. Que os senhores fiquem atentos. É só olhar para vocês verem. É só olhar para vocês verem. Está errado o prêmio. Está errado isso. Prestem atenção. Fiquem atentos. E qualquer coisa, vocês façam lá em casa para tomar um bafézinho. Agora ali, faz uma salvação tradicional de Minas Gerais e se despede depois. A Mãe Gerais e se despede depois. A Mãe Gerais e se despede depois. E o fato, vocês vão se despede depois. Aqui, faz uma salvação tradicional de Minas Gerais e se despede depois. A Mãe Gerais e se despede depois. A Mãe Gerais e se despede depois. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto